Sábado, tem uma turma que vem do interior do Espírito Santo e vem de fora do Espírito Santo também para estudar no Instituto Cássia Rodrigues. E você, já pensou em fazer psicanálise? A psicanálise é o resgate do seu autoconhecimento. E hoje nós vamos dar uma aula do módulo Interpretação dos Nossos Sonhos. Tem um vídeo no canal de YouTube que está com 300 mil visualizações do nosso canal de YouTube. Se você tiver interesse, vai lá e assiste. Mas a aula de hoje é isso. Entender de hoje. Gente, a gente está aqui na sala. Hoje a aula é de sonhos. Ei, gente. Estou na aula daquele pessoal que vem do interior do Espírito Santo, vem de Minas. Vou virar aqui para vocês, que hoje eu vou gravar. Eu estou gravando uma aula de Interpretação de Sonhos. Olha só eles aqui, gente. Eu estou dando essa aula hoje. Da onde você vem, Josi? Marilândia. Marilândia. Tatiana vem de bastante longe, né, Tatiana? Aqui pertinho da escola. Cadê Cláudia que vem de Minas? Cláudia, na aula do mês passado que eu gravei, você não estava aqui. Você vem de onde, de Minas? De BH. Hã? De BH. Capital mesmo, né? Elisângela vem de Linhares. Só estou falando do povo que vem de longe. Levanta a mão aí, Elisângela. As meninas aqui, as irmãs, vem de onde? Soretama. Soretama. Leandro vem de onde, Leandro? De Campos. Campos. O pessoal lá do Rio, a Pachada Fluminense, fala puxando S, gente. Não é só na Zona Sul, não. Então, aí, a gente, cadê? Pedrinho que voltou hoje, né, Pedro? Você vem de qual estado, Pedro? Morro de América. Estado de Cariacica. Ele vem do município aqui de Cariacica. A gente está com a Melissa aqui. Se alguém tiver problema de dente, ela é dentista. Seu consultório é onde, Melissa? Jardim da Penha. Jardim da Penha. Olha, Melissa. Ria aí pra gente ver se o seu dente é bonito. Olha, gente. Eu tomo muito café também. Tomo muito café. E a gente está aqui, ali atrás. Ó, a Jane, ela foi minha paciente quando você tinha quantos anos, Jane? Entre 13 e 15 anos. A escola ficava lá no Barro Vermelho, um bairro nobre aqui de Vitória do Espírito Santo. Ela ficava lá e ela foi minha paciente. Aí, agora, ela está estudando comigo. A Eliane, ela é secretária do Padre Antônio da outra turma da igreja. A Eliane é a menina mais santa dessa turma porque ela é secretária de padre. Né, Eliane? Então, a gente está aqui nessa turma. E hoje eu vou gravar a aula. Vou gravar um pedacinho da aula. Já tem uma aula gravada lá, mas eu estou gravando de interpretação dos nossos sonhos. Ali tem a figura do iceberg. Ali tem o id, super ego, a teoria estrutural do Freud desenhada. Do lado de lá tem a explicação também dessa figura aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês. Vou explicar essa questão da censura que tem no super ego e que tem no inconsciente. Eu vou explicar para vocês. Então, segura aí que eu vou gravar e vou falar para vocês. O que vocês estão achando da aula, gente? Muito bom. É, Leandro? Vale a pena vir quatro horas de lá? Com certeza. E as meninas de Marilândia? Marilândia é aqui, né? É, é ótima a aula. Josi, você faltou mês passado na gravação, né? Você não veio? É, é bombado no estado. E as meninas que vêm da onde mesmo? Soretama? Soretama. Excelente. É três horas daqui, né, meninas? Sou mais ou menos. E você que vem de Baúzonte? Muito bom, vale a pena. É. Então, vocês que são do estado, dos outros estados, peguem um avião e venham. E se não tem avião, vem de carro, é. Mas venham, vem estudar com a gente. Vou gravar a aula aí, tá, gente? Então, vocês que são do estado, dos outros estados, peguem um avião e venham.